Olá, o meu nome é Diana Sebastião, eu sou a responsável pelo estúdio de Pilates. Sou ex-aluna do Colégio, estou muito satisfeita de ser madrinha do curso auxiliar de saúde e de desporto. Tenho muito gosto em estabelecer esta parceria, porque acredito que educar para a saúde e educar para o desporto é também formar uma comunidade mais feliz, mais saudável e de certeza mais capaz. E acho fundamental este apoio nestas áreas de desenvolvimento dos nossos jovens. Obrigado.